João, na última hora, mais uma vez aqui do evento do Instituto Coalizão, e a gente vai conversar agora com o Ruberval Baldino, ele que é presidente da ABAMA, e ele vai explicar para a gente o que é a ABAMA e qual é a função dela aqui nesse evento. Fica à vontade. Muito bom dia a vocês todos que estão nos ouvindo aqui. A ABAMA, Associação Brasileira de Energia Alternativa e Meio Ambiente, nasceu durante a Rio 92. Ela nasceu para quê? O estado do Rio de Janeiro é um dos maiores potenciais de energia solar do Brasil. Você sabia disso? Sabia. Eólico solar. E hoje nós temos uma capilaridade, durante esses 31 anos, fizemos vários eventos, uma capilaridade com várias instituições que vêm de fora. E de dentro também, como é a Coalizão Rio, que nós somos parceiros. E qual é o nosso objetivo nesse momento? Com o governador Caldo Casco, o que a gente quer fazer? Fazer com que a energia solar seja empoderada na mão do cidadão. Você vê projetos de favelas que estão, as pessoas pondo energia solar para ter a sua própria energia, porque isso dá uma democratização da energia. As concessionárias de energia estão juntos com a gente, de uma certa maneira, porque você, ao atender e tirar os gatos das concessionárias, você faz o quê? Você traz para o cidadão o sol para dentro do seu bolso, diretamente, o sol para dentro do seu bolso. Isso ajuda em quê? Ajuda todas as classes populares e não populares e as indústrias. Nós fazemos parte também do Conselho de Energia da Fijan, e lá as indústrias são cada vez mais percebendo a necessidade do uso da geração de energia, tanto eólica como solar, como as outras renováveis. Esse é o nosso papel durante esse período todo. E aqui nós estamos fazendo essa ponte entre todos os setores da cultura, da academia, da indústria e dos empresários como um todo, para a gente mostrar qual é o potencial de cada um de nós como donos da nossa própria energia. E na visão do senhor, o Rio de Janeiro, ele está adiantado, não está? Como é que está a colocação do Rio de Janeiro nesse novo método de geração de energia? Nós saímos há dois anos atrás de uma situação de 13º, hoje para 6º. Hoje nós somos o 6º estado da geração distribuída. Tem outros na nossa frente, sim, mas isso porque houve um empoderamento do marco legal. E o marco legal é importante, você sabia que você pode produzir a sua própria energia? Depois do marco legal isso aconteceu. Mas a energia solar no Rio de Janeiro já vem desde 1992, com a Rio 92. É que agora estamos cada vez mais conhecendo. Você sabe, esse é o papel de divulgação. Quanto mais se divulga, mais pessoas se envolvem e mais pessoas querem saber como é que funciona na sua casa. Você tem um telhado? Você não tem um telhado mais. Você tem um ativo, só que você não sabe disso. E esse ativo é que faz a coisa acontecer. Na minha opinião, hoje ainda custa muito caro uma pessoa instalar um equipamento desse. Tem algum projeto voltado para o governo poder subsidiar parte do equipamento? Deixa eu lhe dizer que isso foi uma visão do passado. Hoje não custa mais caro. Porque eu vou te dizer uma questão muito simples. Primeiro que você tem financiamento de BNDES de vários bancos. Você vai no seu banco e o banco tem um financiamento de energia solar diretamente para você. Segundo, quando você considera uma conta de 500 reais 10 anos atrás, são 7.200 reais que você gastou por ano, 72 mil em 10 anos. Você pretende daqui para frente continuar com essa conta e jogar 72 mil na sua quarta gaveta? Eu chamo de quarta gaveta o lixo. Isso não retorna. Ou você prefere pegar três anos, pagar esse dinheiro no banco e com o dinheiro evitado da conta de energia você pagar o financiamento e ter isso para os próximos 30 anos, que é quanto dura a garantia. Você sabia disso? Não. Por isso que eu estou falando contigo, que é importante a gente ter essa divulgação. É isso aí. Essa é a coisa mais forte que a gente tem. Com brincadeiras à parte. Cada um de nós somos donos da nossa energia. Com esse sol que está fazendo aqui, só não usamos se não quisermos. É isso aí. E que cada vez mais a gente possa ter mais pessoas gerando a sua própria energia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a vocês. E espero que cada vez mais na próxima entrevista a gente fale sobre energia solar com a sua energia solar em casa. Com certeza. Já ótima hora direto aqui do Instituto Palisão Rio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.